Vamos lá, fui convidado aqui pra Slalom, metamorfose Quem me convidou foi o Leandro200811, acho que é esse o nick dele Eu tô com a rakushou, o cara tá com essa moto aqui do lado Moto linda, mas... Rakushou é a rakushou, né Bora, vambora É, eu tô distanciando já dele Pra ele fazer a curva com moto não é a minha praia Mas, a gente tenta, né, ainda tô em primeiro Slalom, acho que vai ter muita coisa de avião pra fazer aqui Fiz um glitchzinho ali, bem tranquilo Opa, nossa, ah, não, velho Não, eu podia imaginar que ia acontecer isso, mas deixa Ó, o cara já tá lá na frente, já Vambora Até que ela tá tão longe assim dele não, velho Seis segundos, né Seis segundos é longe Aqui não precisa nem virar O cara se suicidou, velho Era só ter virado assim, ó Aqui, opa, não, não, pra cima é isso Agora o contrário E aí, volta pro normal É, nada mal O cara é esse? Ah, já achei que era o Rocket, já ia mandar um... Ah, velho, sério? Bom, pelo menos eu caí do lado certo, né, e não explodir O óbvio tá chegando O óbvio tá chegando Pelo menos nós dois somos ruins Isso, 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 garoto Pneu de cola, rapaz Cara, nem sei que carro é esse É, não sei se ele tá muito perto não, deixa eu ver Sete segundos Não tá tão longe assim não Se eu der mole ele chega Vamos lá, Slalom É o nome da corrida Da série Metamorfose Que foram as suas últimas corridas Que a Rockstar lançou Pro GTA 5 Online E também liberou um monte de veículo bacana Só que a maioria deles caro Pra caramba Ó, o carrinho ainda tá 7 segundos atrás, beleza O carrinho é muito devagar Ó, ele tá vindo ali O cabelo também, ele tá vindo Na auto, beleza, gostei Eu gosto de moto porque dá pra fazer o glitch Opa, quase que eu me dou mal aqui Tanto colocando pra trás Quanto colocando pra frente A moto vai mais rápido Sério que eu fiz isso, velho? Caramba Que mitagem foi essa, velho? Se eu tivesse programado fazer Eu não ia conseguir Como foi sem querer, né? Ao tubo Aí, avião de novo Vambora O acelerador do avião Tem que estar sempre Apertado E eu vou controlando Com o Ai, ai, sobe, sobe, sobe Isso agora vem pra cá Com o L1 e o R1 Não, não, não Ué, como assim, velho? Como assim eu parei? Tá de brincadeira comigo Só pode Se eu não pegar esse checkpoint É, não peguei Vou ter que restaurar E eu estava em primeiro Provavelmente agora eu não estou mais, né? Ainda? Olha aí, o cara O cara deu muito mole, velho Tipo, dava pra ele ter passado assim Mas tranquilo Nossa 31 segundos Isso aqui Isso acontece, galera De você ficar muito tempo É, eita Aqui é de cabeça pra baixo Muito tempo assim Errado em relação ao outro Quando você esquece de pegar um checkpoint Mas acha que pegou E vai embora Vamos lá Vamos lá, Akushou Última volta, hein Agora não dá pra fazer besteira não Agora eu já conheço a pista 16 segundos O cara já chegou mais perto Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Dá o jump Dessa vez eu não vou usar o glitch Que da última vez eu me dei muito mal Vamos lá, aviãozinho de boa Mesmo esquema De sempre Caraca, 27, velho O cara tá Tipo, só explodindo de graça Quase, hein Quase que bate ali Opa Aí, não precisa ser perfeito, né Mas Já dá pra fazer alguma coisa Caramba Esse carro aqui é muito devagar, velho Aí Agora eu fiz o que tinha que fazer Era isso que tinha que ser feito Não aquilo que eu fiz, né Vamos lá O cara tá 55 segundos atrás Só Coisa pouca Depois que eu terminar Eu não vou esperar ele não O cara vai levar uma hora Pra terminar A corrida Eu vou ir embora Dá pra ouvir que tá Tá uma galera comentando O jogo dele Olha, ele passando aqui de avião Caramba Caraca, esse foi o jogo da mitada, hein Pô, fechado aí Não bati Nem precisei tirar o dedo do acelerador Óbvio Vambora, vambora, vambora Aí passei de boa Acelera aí Não é pra fazer Rupee no tubo Que nem daquela vez Nossa, velho Que vista maravilhosa da cidade Se eu quisesse Se eu quisesse dava até pra parar Pra ver a vista De tão atrás que o cara tá 58 segundos Mas bem que agora Ele não tá mais aumentando A distância, né Então Ele deve ter aprendido Com a primeira volta Virou Opa, opa Calma, calma Aí Aí Cuidado pra não bater na parede, né Muito importante Não bater na parede Aí Bom Foi aquele ali que eu não peguei E quase que eu não pego de novo, hein Mas Todos foram de boa Se O que acontece, por exemplo Se você não passar no checkpoint Que tem o desenho do avião em vermelho Que depois fica azul Se você não passar corretamente Na posição certa Ele te nerfa Tipo, ele te dá uma parada Ele para você Aqui quase que eu não pego também Vamos lá, hein Ando pro final Terminar empinando Vamos lá, hein Metamorfose Perro velho Não deixaram eu escolher a minha A minha rakushou Eu tive que escolher entre a Komiabate E escolher a Bate Como uma moto Que pra mim é a mais rápida Depois da rakushou Foi dada a largada Vamos lá, hein Poxa, tem nós três aqui O cara já tá pegando O vácuo já Mas também tá pegando o vácuo do outro Então não tem problema Vira, vira, vira Aí, já tô em primeiro Os cara deram mole Eu passo mesmo De moto pra bote Aqui vamos ver se vai continuar Ah, aqui já é avião Que avião é esse Avião esquisito E alguém já Já se suicidou ali Aqui tem que tomar cuidado Aqui é perigoso Primeira vez que eu tô jogando Esse metamorfose aqui Acho que eu já joguei quase todos Esse daqui era o único Que eu não tinha jogado ainda Ó, quando o avião tá perto de você O que você faz? Você vai mais pra cima Se ele bater de baixo pra cima Ele explode Ah, filho da mãe Isso deu mal Não conseguiu me abater Filho da mãe, velho Fica na sua aí O bicho tá fazendo de tudo Pra me bater, velho Porque normalmente Essas quedas de avião É mais complicada Dificilmente o avião fica Muito tempo Existe muito tempo Mas ele conseguiu me passar Mas assim, tá pau a pau Vambora, vambora Ai, não bate em mim não Aê Filho da mãe, né Aí eu fiz o glitch, maluco Tá pensando o quê? Que é gliteiro Faz o glitch e já vou lá pra frente Entendeu? Opa, opa Tive que frear aqui Não teve jeito Ah, o freio O cara já passou Bora Tô botando pra frente Um máximo aqui Tô quase quebrando o controle Ah, o cara é bom O cara não é ruim não, hein Vamos pra segunda e última volta Vamos ver se a gente leva essa Vira, vira Vira, 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 vira Isso Aí tá na cola, maluco Não é não Tá jogando água na minha cara Aqui já é o avião Opa, deixa eu subir um pouquinho aqui Assim que você transforma Você fica invisível Mas logo depois Já não está mais invisível Nossa velho, mas tá tipo Nossa, zero Nem um milésimo de segundo Não tá Menos do que isso Sempre me mantém em cima Primeiro segundo Primeiro segundo Um pouco ele vai dar recorde De ultrapassagem Aí Aqui é bom dar uma virada Assim, ó Porque você Opa Porque aí você faz a curva mais rápido Fazer curva com o avião, né Marada inusitada Vamos lá Vamos lá A reta final aqui Pegou a moto A moto é que vai decidir Quem é que vai Chegar primeiro O melhor piloto vai vencer O cara já tá pegando o vago Tive que frear ali Senão eu ia embora Pra fora, né O cara usou a arma que ele tinha Eita ferro Ah não, bicho Brincou Brincou que eu dei esse mole Eu nem entendi Por que que eu Pulei ali, velho Eu pulei do nada Bati no negócio verde E ele pulou É, o cara conseguiu, né Primeiro lugar Mas segundo lugar Também não é muito ruim Vamos embora Vamos finalizar logo isso aqui O terceiro já deve estar vindo ali Olha ali Chocaram Personalizado Vamos lá Vamos lá Tchau Tchau Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?